O Tribunal de Justiça do Piauí, através da Escola Judiciária, deve reunir estudantes, magistrados e servidores do Judiciário Estadual no primeiro Fórum Estadual de Gestão Judiciária. Temas como a gestão judiciária no contexto do século XXI, a importância do CNJ para a justiça brasileira e avanços e desafios do Judiciário, à luz do novo Código de Processo Civil, são alguns dos temas que serão abordados. O evento é um sucesso, já temos mais de 300 inscrições, onde teremos a oportunidade de discutir as questões pertinentes ao Judiciário Estadual no que tange a sua gestão. O atendimento ao juridicionado é o principal foco a ser discutido durante esses dois dias. As inscrições para o evento devem ser feitas através do site do Tribunal de Justiça do Piauí, www.tj.pi.jus.br. As expectativas para a realização do evento são as melhores possíveis. Nós queremos que todos participem, quinta e sexta-feira, aqui no auditório do Tribunal de Justiça, e teremos esse grande fórum e que teremos um público razoável.